E aí pessoal, o que é Boi? Fiquem trazendo pra vocês mais um tutorial Minecraft Addons E hoje a gente vai trazer mais um combo de Addons E o combo de Addons de hoje vai ser um combo de veículos, ok? E o primeiro Addon que nós temos aqui é o Motorcraft E não é clickbait, tá? A thumb do vídeo Porque tem carros realistas, estilo aqui Flans, tá? Do PC no caso, mas esse aqui é do Pocket Edition e também do Windows 10, ok? Esse vídeo tá sendo gravado no Windows 10, ok? Ó, tem esse carro aqui, tá? Tem esse daqui, vocês podem trocar a cor, se eu não me engano Ah não, acho que é aleatoriamente, né? Não tenho certeza se pegar corante aqui Dá uma olhadinha, só pra ter certeza Mas pelo que eu sei não dá pra trocar a cor Ah, dá pra trocar a cor sim! Ah, que bom! Então vocês podem trocar a cor aqui, não tava explicando no site, né? Onde eu pesquisei, mas vocês podem trocar a cor aqui do veículo de vocês Vocês podem clicar com o botão direito Não exige ter gasolina nem nada É só vocês, ó, sentarem nele, clicando no botão direito Fica aqui com as mãozinhas do volante Vou até tirar essa espada da minha mão Ó, vocês ficam com a mãozinha do volante E vocês só precisam clicar no W pra ir pra frente E ir mexendo o mouse, tá? Conforme vocês quiserem Se vocês estiverem, obviamente, no Windows 10 Se vocês não estiverem no Windows 10 É só mexer a telinha mesmo, né? De vocês E aí vocês conseguem estar pilotando Mesma coisa com os outros veículos desse Adam aqui do Motorcraft Aí a gente tem outro aqui, que é o estilo Furniture mesmo, Furnicraft Que é esse quadriciclo aqui, tá? Mesma coisa dos outros dois Vou mostrar pra vocês, ó Ficam com as mãozinhas do volante Ó, vocês conseguem movimentar aqui Bonitinho Outro que nós temos aqui é esse aqui, ó Que é uma espécie de uma moto, né? Vocês podem montar nela E usar aqui Se vocês acharam essa movimentação dessa moto muito realista Mais pra frente no vídeo vocês vão ver que vai ter Uma moto mais realista que essa daqui Vocês vão adorar, eu tenho certeza Ó, depois nós temos aqui outro Adam Que é o GM Dayu Tosca Sim, esse é o nome do Adam Eu vou mostrar só dois veículos aqui Mas tem outros, mais outros três aqui O que que vai acontecer? Vocês vão precisar de bolsa de tinta Pra domesticar o carro de vocês, tá? Sim, vocês vão ter que domesticar o carro Porque ele é tipo como se fosse uma entidade mesmo Vocês vão pegar a cela Que vai ter uma outra textura Vai ter a textura de uma chave, tá? Mas essa aqui vai ser pra poder Entrar no carro, né? Poder controlar o carro E vocês vão precisar de um baú Pra poder fechar o porta-mala E vocês terem um inventário no carro de vocês É um carro bem grandão Que é esse aqui Que é esse aqui, ó Parece até clickbait, né? Parece até que eu fiz aqui fake Não, eu juro pra vocês que isso aqui não é fake Porque realmente tem esse addon aqui Pro Proctedition e pro Windows 10, tá? Vocês vão simplesmente domesticar com a bolsa de tinta Ok? Domesticando, vocês vão clicar com o botão direito nele Ó, cliquei Olha só, tem painel Cara, parece que eu tô no Flans mesmo Vocês vão apertar E Vocês vão colocar a cela nele Ó Vai fazer o som do carro ligando Vocês podem sair dele Vocês podem clicar com o botão direito aqui Colocando a mala no porta-mala Fechou Ele fecha sozinho E aí eu quero agora Plantar meu carro O que eu faço? Clico em W E vou movimentando o mouse E o legal é que tem movimentação de câmera Movimentação das rodas Ó E é bem realista mesmo Só vocês não atropelam nada Porque não é tão realista assim também, né? Mas é bem legal, ó E eu posso até fazer, inclusive Um modpack, né? Ou um addon pack, vamos dizer assim Com cidade E posso até colocar esses addons aqui De veículos na cidade Ia ficar muito legal Incluindo mapas e tudo mais Ok? A gente mostrou esse addon aqui Esse outro addon é o mesmo criador, tá? Que é o Chevrolet Spark M300 Tem várias cores aqui Vou mostrar só o vermelho Vocês podem trocar a cor do veículo de vocês Usando aqui um corante Eu vou pegar aqui esse corante verde-limão Vocês podem A mesma coisa, tá? Vocês vão colocar uma cela nele Que tá com a textura da chave Vou colocar um baú Eu vou mostrar aqui pra vocês Esse vermelho aqui Vocês vão domesticar ele com o corante Acho que não dá pra trocar a cor, não Ele já vem assim Vocês vão só domesticar com o corante Que eu me lembre Vocês vão clicar com o botão direito Olha só que legal Fechar até a porta Se eu apertar E Colocar a cela Ó Fez o som Vocês podem colocar aqui O baú no porta-mala Nossa, botando no chão Não era isso que eu queria Aí, agora sim Fechou o porta-mala E agora eu posso ter aqui O Chevrolet Ó Faz o som de carro também, ó Estacionar ele aqui Ok? Beleza A gente colocou aqui O nosso carro Lembrando que esses modelos Foram feitos Dos blockbanks, tá? Que é aquele modelo que eu uso Modelador que eu uso Pra poder fazer os meus mods Bom, depois nós temos aqui O Troadon Que é o Samsung Esse M525V Que também é do mesmo criador Vocês vão domesticar ele com carvão Vocês vão colocar a cela E vou colocar a baú também Pra poder fechar aqui Ele vai vir com essa mensagenzinha aqui, ó Tá vendo? Pra dizer pra vocês O que vocês tem que fazer Essa mensagem só desaparece Se vocês colocarem o baú, tá? Vamos domesticar aqui o nosso carro Vamos entrar nele aqui Se eu colocar a chave Ó, faz a mesma coisa que os outros Vocês vão pegar aqui E colocar um baú Pronto, aí sumiu a mensagem Fechou o porta-mala A gente vai ter o nosso carro aqui Lindo e maravilhoso Ó, mesma coisa dos outros, ó Eu vou mostrar por dentro aqui pra vocês, ó É muito legal, cara Nunca pensei que poderia ter addons assim Também pro Pocket Detail Olha só que legal Depois nós temos aqui Aquela moto que eu falei pra vocês Que é o Addon Cybox Q125, ok? Vocês vão ter aqui a nossa Cybox Vocês vão precisar aqui também É do mesmo criador, tá? Essa Cybox aqui Vocês podem trocar a cor, tá? Da moto de vocês Eu vou mostrar pra vocês Vocês podem domesticar com carvão Vocês podem colocar a cela E colocar baú Eu já tenho um baú aqui Então eu vou colocar É essa moto aqui Essa modelagem eu achei maravilhosa Também foi feita no Blockbench E muito linda Eu gostei muito mesmo Gostaria que tivesse pra PC, inclusive Olha só Posso trocar a cor dela Qual cor que eu quiser, tá? Vou colocar vermelha Vou até colocar rosa, né? Pra combinar aqui comigo Deixa eu pegar um rosa Combinar com a cor da minha skin Não, esse rosa aqui Não combina com a cor da minha skin Esse rosa aqui, ó Aí, agora sim E vocês podem estar Domesticando com carvão Clicando com o botão direito Vocês conseguem colocar a cela E aí vocês controlam A moto de vocês E olha que animação Legal, cara Olha que coisa Perfeita, tá? Vocês podem ter aqui A própria moto de vocês Outra coisa aqui Pessoal que eu quase ia me esquecendo É que vocês conseguem Colocar baú também, tá? Assim vocês conseguem ter um inventário E carregar as coisas na moto De vocês, ok? Quase que eu esqueci Desse detalhe aqui Depois nós temos outro Adam aqui Que é o Clean Adam Esse pack de Adams Não vai ser só veículos Vai ser outros meios de transporte também Aqui eu vou mostrar só o verde Para vocês, tá? Ele é um pouquinho difícil de pilotar Porque vocês tem que fazer ele voar Eu vou tentar fazer ele voar aqui Mas não vai ser muito fácil Vocês vão clicar com o botão direito Vocês não precisam domesticar nem nada Vocês vão colocar aqui, ó Apertar espaço Para poder voar Ou se vocês tiverem no pocket detail Vocês vão colocar para ele Como se fosse pular e tal E vocês vão fazer voar Só que aqui Ele demora um certo tempo Para pegar No voo Vocês tem que ter uma certa distância Para ele começar a voar E ele vai fazer som De voo Eu não sei se eu vou conseguir mostrar Eu só consegui fazer isso Uma única vez Mas eu acho que eu não vou conseguir Mostrar para vocês aqui Tá? Mas é isso aqui que vocês conseguem Ok? Ele voa sim, tá? Mas aqui não deu para eu mostrar ele voando Beleza? Depois nós temos aqui Para quem gosta de corrida, né? Temos Fórmula 1 Vocês podem trocar a cor, né? Do carro de Fórmula 1 Do carro de corrida de Fórmula 1 Para qual que vocês quiserem Eu vou usar aqui três cores diferentes Para mostrar para vocês Vou colocar todos os três veículos aqui E esse Vou botar só um Só vou mostrar as cores que vocês podem botar Ó Tá? Eu vou deixar em azul mesmo E aí eu vou Entrar no meu carro Vocês não precisam também Não precisam domesticar nem nada É só entrar E apertar o Nossa, ele vai muito rápido Caraca Eu até perdi um dia que eu fazia o vídeo Mas tudo bem Ó Vocês vão andando com ele aqui Tá? Vocês só precisam apertar o W Se você estiver ali no PC Tá? No Windows 10 E ir mexendo O mouse, tá? Para poder estar movimentando E no Pocket Edition Também a mesma coisa Só que aí vocês usam Uma telinha, né? Para poder estar movimentando o veículo E o nosso último addon de hoje É o Philippines Local É o Hypnese Esse aqui É bacana Vocês podem trocar a cor Para qual que vocês quiserem Eu vou estar mostrando aqui Para vocês, tá? Todas as cores Na verdade pode ser mais do que essas daqui Tá? Mas essas são as que eu mais gostei Ó, esse aqui Tá? É um ônibus, tá? Tipo aqueles ônibus escolares americanos Parece, né? Mas eu não tenho certeza se é Se eu achei bem parecido Ó, você pode trocar a cor Eu vou colocar preto Verde Laranja Vermelho E amarelo Que é o meu preferido Porque lembra muito Aqueles ônibus escolares americanos Tô colocando aqui Ó, troquei De cor Vocês não precisam domesticar nem nada Vocês só podem Se eu preciso clicar com o botão direito E andar no carro de vocês Ó Vocês podem andar Até mostrar aqui na terceira pessoa Olha só Tô dirigindo o meu próprio O meu próprio ônibus aqui E é o seguinte Se vocês tiverem amigos Eles podem entrar Junto com vocês E vocês podem carregar eles Pra onde vocês quiserem, ok? E bom, pessoal O vídeo de hoje Já tá chegando ao fim Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Se vocês gostarem Por favor, deixa aquele like top Pra apoiar o canal, tá? E esses addons todos Vão estar os links na descrição Se vocês não sabem Como instalar pra Pocket Edition Tem também o link De como instalar addons Pro Pocket Edition Eu pretendo fazer também Pra como instalar addons Pro Windows 10, ok? E bom, pessoal Se vocês acabaram de chegar aqui no canal Já aproveite e se inscreve E ativa o sininho Pra não perder os próximos vídeos Vão ficando por aqui E até o próximo vídeo 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 Obrigado.